O Detox 2024 foi feito para empresários que querem entender a nova economia, empresários que precisam fazer novos resultados. Por isso que ele é absolutamente fundamental para as empresas e para o Brasil por consequência. É muito legal o formato que foi criado aqui, principalmente porque você acaba até otimizando o tempo de um empreendedor. Seja qual estágio ele esteja, ele tem a oportunidade de participar dos três ambientes. Muitas vezes ele não assistiria a um tema ou uma palestra, ou ele não conseguiria se deslocar para um evento só para isso. E aqui ele tem a oportunidade de conciliar uma agenda com vários temas diferentes, além das conexões que são muito importantes. Muitas vezes você tem uma limitação por você não ter acesso a informação correta e a informação correta, o método correto e os caminhos, as pontes, as ferramentas podem vir das pessoas mais inusitadas. Não necessariamente ela vem daquelas pessoas que você espera, mas muitas vezes daquelas pessoas que vão te trazer a informação exata no ponto certo, que vão mudar completamente a sua vida. E esse é o resultado que queríamos entregar. Um ambiente incrível, propício para negócios, para network, para investir e ser investido. Um ambiente incrível, propício para investir e ser investido. Obrigado.